A Cervada vem do meu trabalho árduo! Eu construí o Silo e administro nossos negócios. A Cervada apodreceria se você ainda estivesse no comando. Ah, não comete bobagem! Nós dois sabemos que é porque você está com inveja. Você usa o Silo para acumular lucro. Chalpeão! Inveja de quê? Você e seus amigos camponeses? Fico com a minha parte justa e você com a sua. Chega! A Cervada naquele Silo foi regada com meu sangue e suor. Sim, e você ganha sua parte de prata quando eu a vendo. Mas você ficou com a maior parte. Dois mil que ganhou mês passado. Fiquei com míseros duzentos. Eu mereço o lucro extra. Garanti a venda e lidei com os impostos. Horas intermináveis de negociação. Você aí, Danessa, quem merece mais? O trabalhador que cultiva a cevada ou aquele que a vende de fato? Aquele que planta as sementes merece todo o reconhecimento e uma parcela maior de prata. Peça, Danessa! Só fala bobagem! Não, não. Estimo uma desconhecida reconhecer injustiça. Mereço mais prata no bolso pelo meu trabalho árduo. Pode beber minha famosa cerveja da minha famosa cevada. Geladinha do sebe, como chamam na cidade. Chamam mesmo. A situação está tensa entre esses dois irmãos. Ah, trabalhador tristinho. Sem minha astúcia, estaríamos espantando oportunistas. Na Messe, as pessoas nos conhecem por minha causa. O que nos tornamos? Viramos animais? Queria que nossos pais se dessem bem. Como antes, quando não tinha silo nenhum e a gente divide a cevada. Parece bobo pensar quem ganha mais ou o quê. Temos o bastante. Eles só brigam como cães. Cães que, aliás, já esqueceram porque estão latindo. Só ficam batendo boca. Me lembro da época em que a cevada nos trazia alegria. A gente apreciava, cheirava, esfregava na barriga. Salve, fazendeiro. Não sei o que fazer. Tenho tanta raiva aqui dentro. Lá em casa, só há um jeito de resolver isso de forma honrosa. Um home gang. Tem razão. Ele que se dane. Vou encher de porrada. Dar o gostinho do punho de um trabalhador. Babaca! Saia daí! Lute comigo! Acha que estou roubando o lucro de você? Você que está roubando dignidade de mim! Se tenho que erguer os punhos, ah, o farei! Ah, o farei! Vou acabar com você! Isso deve livrá-los do que os aflija. Não há alternativa. Minha nossa! Nossa fazenda está em chamas! Chega disso tudo! Só fez-nos afastar! É verdade que já fomos muito felizes. Talvez agora possamos recomeçar. Do zero. Crianças, sua família sempre foi briguenta, assim? Sim, sempre. Mas espero que isso mude com a sua intervenção. Mesmo tendo sido drástica. Obrigada. Tu é muito overflitada! Chega, é o mundo...